Olá, minhas seguidoras! Hoje eu estou aqui para mais uma aula, né? A aula é a respeito da barra original, feita sem máquina de costura, né? A mão. Então, aqui está o seguinte. Nesta barra, eu vou marcar o quanto que eu vou subir aqui. Então, vamos pôr uma... Aqui, ó. Três e meio. Vou subir três e meio. Tá? Eu subo três e meio aqui, ó. E marco todinha a volta dela com três e meio. Marco aqui. Aqui, toda essa parte aqui com três e meio. Três e meio. Também. Então, ela ficou todinha marcada com três e meio, tá? Ó. Três e meio. Feito isso aqui, vamos também marcar essa parte aqui, ó. Um e meio, que é a parte que fica do lado de dentro. Ó. Esse tanto aqui. Nós temos que marcar. Então, vamos marcar um e meio aqui em cima. Um e meio. Então, a partir dessa marcação. Você marca. Então, a gente faz isso aqui, ó. E vira pra cá. Marca também. Um e meio. Um e meio. Com um e meio. Um e meio. Ó. Ó. Toda essa parte está medida, tá? Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar. Vou cortar aqui, essa parte aqui embaixo, tá? Ó. Vou cortar aqui, ó. Aqui, ó. Eu corto toda a volta aqui. Ó. Toda a volta se corta aqui. Tá? Pronto. Cortei. Agora, essa parte aqui, ela tem o pesponte aqui. Então, eu vou retirar esse pesponte. Eu vou fazer isso e já volto. Então, já foi retirado, né? Toda a parte da costura antiga, né? Do pesponte. Então, a barra é assim. A barra é assim. E foi retirado todinho aqui. Certo? Então, agora é o seguinte. Deixa eu pôr a máquina mais próxima. Aqui, ó. Então, aqui, nós temos que anotar o seguinte. Essa parte, tá dentro, na parte interna. Esta aqui é a costura de fora da lateral. Então, sabemos que a parte da frente é, essa parte aqui é menor que a parte de trás, né? É menor. Então, o que nós vamos fazer? Pegar dessa maneira, essa parte que vem aqui e essa vem aqui. Então, vamos virar assim. Vamos virar aqui. Virou. Então, o que que vai ser feito agora? Você pega a calça dessa maneira aqui. Você encaixou aqui. Você encaixou. Agora, aqui é o seguinte. Aqui onde fica essa costura, que é do lado de fora, a gente vai encaixar aqui onde a gente riscou. Eu vou botar, vou alinhavar pra ficar mais prático. Então, vamos alinhavar essa parte aqui. Então, já foi retirado, né? Toda a parte da costura antiga, né? Do pês-ponte. Então, a barra é assim. A barra é assim. E foi retirado todinho aqui. Certo? Então, agora é o seguinte. Deixa eu pôr a máquina mais próxima. Aqui, ó. Então, aqui, nós temos que anotar o seguinte. Essa parte, por exemplo, tá dentro, na parte interna. Esta aqui é a costura de fora da lateral. Então, sabemos que a parte da frente é... Essa parte aqui é menor que a parte de trás, né? É menor. Então, o que nós vamos fazer? Pegar dessa maneira, essa parte que vem aqui e essa vem aqui. Então, vamos virar assim. Vamos virar aqui. Virou. Então, o que que vai ser feito agora? Você pega a calça dessa maneira aqui. Você encaixou aqui. Você encaixou. Agora, aqui é o seguinte. Aqui onde fica essa costura, que é do lado de fora, a gente vai encaixar aqui onde a gente riscou. Eu vou botar... Eu vou alinhavar pra ficar mais prático. Então, vamos alinhavar essa parte aqui. Tá? Deixa eu tirar de novo isso aqui. Eu vou alinhavar aqui. Eu vou alinhavar aqui. É mais fácil. Alinhava aqui. Pra poder observar aqui. Senão, os giz saem com facilidade da roupa, né? Então, se não alinhavar, fica difícil de enxergar. Ó. Tô alinhavando aqui. E vou fazendo isso aqui, ó. Certo? Vem aqui, que é a parte que vai subir. Certo? Vai subir essa parte aqui. E prendo. Pronto. Cheguei aqui. A parte que vai subir. Ok. Então, vamos lá. Ó. Então, essa parte aqui que vai se subir. Então, vamos voltar lá de novo. Deixa eu pôr uma linha aqui na minha agulha. E vamos pra frente. Pronto. Agora, pegar novamente isso aqui, né? De novo. Essa parte da frente e a parte da costa, ela vem em cima da frente. Porque a parte da frente é mais estreita. Ó. Então, você coloca assim e vira aqui. Ó. Pra deixar dessa maneira aqui. E o que você vai fazer agora aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Ó. Tá assim. Então, eu venho. Essa costura aqui de dentro vai ter que bater em cima da costura aqui. Da outra de fora. Tá? Então, vamos lá. Vou alinhavar pra ficar fácil. Tá? Vou alinhavar aqui. Ó. E vou colocando. Ó. Essa costura em cima dessa. Aqui ficou a marca da costura. Você coloca em cima do alinhavo que tá aí. Tá? Eu abro bem ela aqui. Ó. Essa costura é a anterior. E a gente coloca ela em cima do alinhavo aqui. Pronto. Vou pondo assim. Dessa forma aqui, assim. Ó. E vamos fazendo. Costurando assim. Ó. Essa parte aqui, ó. Coloca-se aqui. E... E alinhava aqui. Pra poder costurar depois. Certo? Olha aqui. Olha só. Aqui tá a marca e você coloca em cima do alinhavo. Aqui tá a marca. Você coloca em cima do alinhavo. Tá vendo? Ó. E vai colocando assim. Vai fazendo isso aqui, ó. Olha só. Então, aqui já tá. Já alinhavei, né? Agora, o que vai fazer aqui? Visto que... Ó. Visto que nós não vamos usar a máquina. Então, não vamos usar a máquina. Vamos fazer tudo à mão. Ó. Eu vou pegar essa linha. Essa linha que é da cor do pesponte. Eu já coloco ela... Aqui. Então, vamos lá. Só que eu não vou dobrar ela... Aqui. Vou fazer ela em duas partes aqui, ó. Tá bom? Ó. Vou fazer assim. Certo? Eu só vou... Peguei um pouco a minha máquina. Pra ficar mais fácil de vocês visualizarem. Ó. Tá? Ó. Então, eu fiz isso aqui. Deixei ela dupla, a minha coisa. Então, nós vamos costurar a mão, né? Pegar por aqui. Ó. Costurar a mão. Tá? Deixa eu cortar esse aqui. Que é da calça. Aqui também. Pronto. Então, vamos costurar com pontos pequenos. Ó. Pontos bem pequenos. Como se fosse a máquina. Ó. Ó. Poucos pontos pequenos. Você vai costurando aqui. Deixa eu sair desse carocinho. Pra que vocês possam ver. Ó. Com pontos bem pequenos aqui. Você vai fazendo isso aqui, ó. Você vem. Põe assim. Deixa eu tirar essa linha daqui. Ó. Você vem como se, ó. Fazendo os pontos perto. Os pontos bem pertinho um do outro. Pra que você possa fazer os pontos da máquina. Que você não... Se você não tiver a máquina, né? Pra fazer. Então, você não precisa deixar de fazer a barra por esse motivo. De não ter uma máquina. Ó. O ponto vai ficando assim. Né? Você vem... Você vem... Você vem... Marcando ele aqui, ó. Você marca ele bem aqui, ó. Em cima... Da sua... Da sua parte de costura, tá? Ó. Você vai marcando ele aqui, ó. Então, agora eu estou voltando. Então, olha. Aqui. Eu coloco... Aqui. Certinho onde eu alinhevei. Tá? Onde eu alinhevei. E vou dando um ponto na frente e o outro atrás. Um ponto pra frente e o outro atrás. Pra imitar a minha costura. Um ponto pra frente e o outro pra trás. E assim vai. Tá? Ó. Tô... Aqui, ó. Tô segurando. Deixa eu pôr um ponto pra... Opa! Ponto pra frente. Ó. Um ponto pra frente e o outro pra trás. Um ponto pra frente e o outro pra trás. Certo? E vamos. Ó. Assim, ó. E vai fazendo, ó. Um pra frente e um pra trás. Pra pôr mais próximo ainda. Pra vocês observarem bem, ó. Aqui, ó. Ó. Aqui. 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 Ó. E vou fazendo isso aqui, ó. Tá vendo? Um ponto pra frente e outro pra trás. E essa parte aqui, ó. Essa parte que tem, esse tem que se encontrar, ó. Tem que se encontrar os dois aqui. Pra não ficar torto. Pra não ficar torto. As duas partes tem que se unir aqui. Ó. Tá vendo, ó. Tem que ficar certinho aqui, tá? Então, é isso que eu vou tá fazendo aqui, ó. Ó. Então, volta. Volta. Opa. Volta. Volta. E, ó. Elas estão juntinhas, ó. Elas precisam ficar juntinhas, tá? E aqui chegamos no final de prender essa parte aqui, tá? Você dá uns nó aqui, pra que ela fique bem firme. Ó. Pronto. Então, fechou aqui. Então, ela ficou, ó. Toda costurada aqui. Então, ó. Eu viro pro lado de dentro, vou tirar os alinhados e vou lhe mostrar como fica. Elas estão juntinhas, ó. Elas precisam ficar juntinhas, tá? E aqui chegamos no final de prender essa parte aqui. Tá? Você dá uns nó aqui, pra que ela fique bem firme. Ó. Pronto. Então, veja bem. Olha só aqui. Como ficou. Tá vendo? Ficou essa parte toda junta. Uma junta com a outra. Tá preso aqui. E tá preso aqui também. Bem, essas duas partes estão, ó. Presa. Então, você subiu esse tanto aqui, ó. Você subiu. Agora, eu vou tirar o excesso aqui, que ficou do tecido, né? Ó. Eu tiro o excesso aqui, ó. Vou tirar o excesso aqui. Do tecido, ó. Ficou assim, tá? Minha barra tá aqui, ó. Ó. Certo? Então, o que eu vou fazer? Agora, eu vou pôr no lado avesso, pra ficar mais prático, pra enxergar o que eu vou fazer. Vou virar ela pro avesso. Né? Ó. Então, aqui, é a barra que tá lá, ó. Então, você vai falar assim, ah, mas ela ficou. Não. Você vai pegar essa parte aqui. Você vai jogar ela aqui dentro. Ó. Vai, jogou ela aqui dentro. Vai jogar todinha ela, essa parte aqui dentro, aqui da barra. Ela tá aberta, tá? Ó. Você joga ela aqui dentro, tá? Aqui, eu costumo, quando fica durinho assim, eu costumo bater o martelo aqui. Tá? Com o martelo aqui, pra que ela fique bem, bem certinho. Vou ter que fazer isso aí. Ó. Eu tô mostrando pra vocês. Ó. Aqui vai ser encaixado aquele tecido que ficou ali. Tá? Ó. Ele vai se encaixar tudo aqui dentro. Tá vendo? Tô pondo tudo, ó. Tá tudo aqui dentro. Tá? E você vai alinhavando, pra você alinhavar, pra ele não sair do lugar. Tá ok? Então, vamos lá. Vou pôr a linha na agulha e vou alinhavar. Olha só. Eu coloquei nessa parte aqui e tem que sair nessa outra marca aqui, ó. Eu vou colocar aqui e tem que aparecer a agulha em cima da outra marquinha, da onde passou, onde passa a costura, né? Então, vamos lá, ó. De novo, aqui e vai sair ali. Ó. Aqui é a marca da costura. Então, você coloca aqui. Então, você coloca aqui e entra nessa outra marca aqui. Então, você vai fazendo essa coisa aqui. Pra depois costurar a mão. Pra quem não tem ainda máquina de costura. Ó. Você vem aqui, tá vendo a marquinha? Você coloca onde está a outra marca aqui atrás. Da marca da costura, que passou. Então, vamos aqui. Vamos por ali. Tá? Ó. Você coloca aqui, ó. E vai colocando. Porque ficou... Ficou a marca, né? Ó. Coloca o tecido lá dentro. Vem aqui. Aqui. Ó. Depois eu vou bater aqui com o martelo. Bato com o martelo. Pra quê? Pra que esse gordo aqui, ele fique mais baixo, né? Ó. Tá vendo? Ó. Você põe aqui. E vem segurando aqui. Ó. E você vai colocando esse tecido aqui dentro. Aqui. Tá? Olha só. Aqui. Aqui é uma linha, vou só. Ó. Pega aqui, ó. Nessa parte aqui. Ó. Coloca a agulha aqui. E vem pra cá. Então, agora eu deixei mais, assim, essa parte aqui, mais magrinho, né? Tava uma bola aqui. Tava grosso. Com martelo. Taca o martelo, meu. Mas é de prego. De tacar prego. Você pega e bate no chão e ele vai ficar bem mais. A gente usa muito pra fazer na máquina mesmo, né? Porque se passar nesse caroço aqui, estraga, quebra a linha, quebra a peça. Então, agora que nós vamos fazer aqui. Vou voltar a minha... Eu vou voltar. Não. Antes de voltar, eu vou começar a fazer aqui. Deixa eu ver onde. Eu vou começar por aqui. Vamos botar aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Que é o lado do avesso, onde está a marca da... Você vem com a sua linha de pês-ponte. Essa linha de pês-ponte da cor do pês-ponte da calça. Você vai fazendo os seus pontos aqui. Tá? Você faz o seu ponto. Não muito largo e não muito estreito também. Deixa eu tirar essa linha aqui. Então, essa parte, como eu ensinei, ela já está feita. Então, eu coloquei a agulha de novo aqui. Essa parte aqui, ó. Que tem aqui, ó. Essas marquinhas da costura. Você vem, coloca a agulha. Ó. Você... Vem. Coloca a agulha. Vem pro lado direito. E... Coloca aqui. É como se estivesse passando a agulha da máquina. E forma aqui. Então, você vai fazendo isso aqui, ó. Ela todinha aqui. Vem de novo. Ó. Vem de novo. Passa pra frente. Dá um espacinho aqui. E volta no mesmo buraquinho lá. Nos mesmos buraquinhos, tá? E vai fazendo isso aqui, ó. Então, aqui está a calça pronta, né? Com a barra original de fábrica. Fábrica. Que é conhecida como original de fábrica. Feita... A mão... Sem máquina. Feita a mão, sem máquina. Tá? Então... Ó. Não fica nada dentro. Fica dessa maneira aqui. Certo? Tudo... Fechadinho. E... Dessa forma. Tudo feito a mão. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu comentário. Mesmo quem não... Quem não tem dúvida pode... Gostaria que deixasse seu comentário. Se inscreva no canal. Se você não é inscrito. Pra que ele cresça. E eu possa colocar mais coisas. Como esta daqui. Pra vocês. Tá ok? Então, até mais. E até o próximo vídeo.